Oi, 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 e hoje eu tô que tô Eu tô que tô, eu tô que tô Eu tô que tô porque hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês os mimos que eu recebi lá do Brasil Ou melhor, aí do Brasil Quando eu anunciei lá no Snapchat que meu marido ia pro Brasil Algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram Drica, me passa seu endereço que eu quero enviar algumas coisas É claro que eu fiquei super sem graça Mas eu amei, gente, amei Parece que foi assim Um abraço dessas minhas lindas, queridas amigas Essas pessoas que me mandaram esses mimos São pessoas super especiais pra mim São pessoas que eu já tenho contato há um tempo Algumas mais novas, outras mais antigas, outras antiguíssimas Não sei se existe essa palavra, vai ter um momento aí agora O primeiro mimo que eu recebi foi da minha amiga Patrícia Aí de Indaiatuba, Pathy, um beijo, muito obrigada, eu adorei o seu mimo. A Patrícia já é minha amiga há mais de 10 anos e quando eu morei em Indaiatuba, ela morava lá também, aliás, ela mora em Indaiatuba ainda e eu vim pra cá. Na época que eu conheci a Patrícia, meu marido trabalhava na Ericsson junto com o marido dela e daí a gente se conheceu, ela já veio me visitar aqui na Alemanha e tem que vir de novo, né, Pathy? Porque já passou um tempo. E olha só que gracinha que ela me deu, ela me deu um sabonete líquido de lavanda que eu amo, amo. E, gente, nesse, na embalagem desse sabonete líquido veio essa bolsinha aqui, ó. Não, não é pra pôr na cabeça. É pra você levar maquiagem, é tipo uma necessaire, ó. E tem vários bolsinhos aqui do lado pra você colocar um monte de coisa, tudo que mulher leva, né. Aí você fecha assim, ó, pode ser bijuteria, eu pensei em bijuteria. E tá caramalho, é uma necessaire. Amei, Pathy, muito obrigada. Veio esse cartãozinho aqui, eu acredito que é o nome da marca, daí quem quiser procurar. A Márcia, que mora aí em Dayatuba também, é minha amiga há mais de 10 anos. Márcia, um beijo pra você e sua família linda, tô te esperando aqui, hein. E a Márcia foi no boticário e comprou uns mimos que eu amei. Ela me deu dois batons da Make B. E esse daqui é o Nude Belly e é uma cor incrível, linda. Esse daqui é o Pink Diva. Amei! Também, lindo, lindo, adorei o nome, Pink Diva. Ela me deu esse duo delineador labial em color mais marrom. Eu achei, é tipo uma caneta assim, achei super interessante. Aqui parece uma serinha, ó, desse lado. E esse lado é marrom, pra dar uma delineada nos lábios. Achei incrível, tô louca pra testar. Márcia, minha querida amiga, tô morrendo de saudade de você também. E final do ano a gente vai se ver, se Deus quiser, um beijo no coração pra você e sua família linda. E nesse meio tempo que meu marido tava no Brasil, eu recebi da minha amiga Raquel, que eu conheci há pouco tempo pelo Snapchat. A gente conversa bastante e eu fiz aniversário dia 13 de fevereiro e ela me mandou um mimo tão fofo, gente. Achei tão simpático. Um cartão lindo, um cartão muito diferente, ó. Parabéns pra você. E aí você abre... Esse daqui é um templo, eu acho que é um templo, é um monumento famoso lá no Japão. Ela me explicou, mas eu esqueci. Ô, cabecinha. Ela me mandou essa toalhinha aqui e ela disse que as japonesas usam... Sempre tem na bolsa, quando vão lavar a mão fora, além de secar no secador lá do banheiro, elas têm essa toalhinha pra secar a mão. Ó, achei super mimoso. Minha filha também adorou, ela mandou uma pra minha filha também. A minha filha já escolheu a que tem a bordinha turquesa, porque é a cor preferida dela. Então, Raquel, muito obrigada de coração. A Gabi também agradeceu. Um beijo pra você e pra Belinha, que é a cachorrinha dela. Muito linda. E agora eu vou mostrar os mimos da minha querida amiga Regina Pagan. Ela tem um canal aqui. Eu vou deixar o canal dela linkado aqui embaixo. Passa lá, porque os vídeos dela são da hora. E essa minha amiga fez a louca... Miga, sua louca! Ela me encheu de mimos. Gente, fiquei até sem graça. Começando a loucura, ela comprou três pincéis da quem disse Berenice. Eu não tenho nada dessa marca. E agora eu tenho pincéis, gente. Olha isso! É uma flor! Eu amei! E ele é super macio. Como usar isso daqui? Não tem como usar. Tem que deixar de enfeite. Amei, amei esse. Esse daqui, ó, é de esponjinha e provavelmente... Não, provavelmente não. Ele é pra corretivo. E é legal, porque a esponjinha é bem fininha aqui, ó. Cabe direitinho. Legal, muito interessante. E esse é de esfumar. Que é um pincel que a gente usa muito, né, gente? E esse daqui é um kabuki flor. Ai, gente! Ela me mandou dois batons líquidos da Tracta. Esse daqui é o Taylor. É o que eu estou nos lábios. E eu achei que ele seca muito rápido. Ele é totalmente mate. E ele não incomoda nos lábios. Eu gostei bastante da... Da textura dele nos lábios. Esse daqui é o Adoro 02. Adoro! Adoro! Eu achei uma cor bem da moda, assim. Bem legal também. Gostei bastante. Mais dois batons da Tracta. Esse é HD Mate. Esse é o Sedução. Achei ele bem lindo também. Marrom com um toque de vinho, assim. Esse é o Cor de Boca 3. Ele é um Cor de Boca mesmo. E bem interessante. A cor dele é um nude, né? Ela me mandou um batom líquido da Anaconda. Eu não conhecia essa marca. E eu achei muito engrossado o nome. Porque me fez lembrar outras coisas. Ele tem efeito mate. E ele chama batom líquido sensual. Ó, que bonitão ele. Uma sombra pigmento da Toque de Natureza. Que eu achei linda. Linda! E já coloquei até no meu olho. Ela parece aqui rosada. Mas, na pálpebra, ficou diferente. Ela ficou mais pro fundo creme. Eu achei incrível. Linda! Um lápis Toque de Natureza. Eu queria muito esse lápis. Porque eu ouço muito falar dele. Dizem que ele é muito bom. E eu tô louca pra testar. A caneta delineadora Toque de Natureza também. Ela tem a ponta mega, ultra fininha. Mas eu tenho um problema com delineador em caneta. Eu não mando muito bem. Eu sei lá. Não sei, gente. Sai muito torto quando eu faço. Mas eu tenho que treinar, né? Eu acerto mais com delineador em gel. Mas ela disse que é muito boa essa caneta e aquele lápis. Que ela gosta muito. São produtos... Aliás, todos os produtos aqui que ela mandou são produtos que ela gosta muito. Então, achei super legal, Regina. Ah, que louca! A louca! Amei! Eu já conheci os esmaltes da Ana Hickman. E ela me mandou quatro cores incríveis! Ela me mandou esse lilás Matic Exotic. Esse é um cremoso Pop Shock, que eu amei. Adoro rosa, gente. Esse daqui é o Perolado Hip Hop. E esse daqui é o cremoso Rosa Colombiana. Três esmaltes. Todos os três são glitters. E moda. Eu também já ganhei esmalte dessa marca. Ui! Uh, caiu no meu colo. Ela mandou um amarelinho, um rosinha e um lilás. Três esmaltes da Risqué. E eu achei interessante que tá escrito aqui, ó. Hipoalergênico. Ó, não sabia que a Risqué tava fazendo esse tipo de esmalte. Muito interessante. Esse daqui é o Paris. Esse daqui é o Rendinha. E esse é o Rendas do Brasil Paetê. Ele é cheio de brilhinho. Um dos esmaltes que eu mais gosto aí do Brasil é o Renda da Risqué. Eu sempre usei ele nas minhas unhas. Era o Renda da Risqué e o Areia da Colorama. Gente, eu sempre usava esses dois esmaltes. E eu acredito que esses aqui devem ser bem parecidos com eles. Eu vou testar. E aí eu conto pra vocês lá no Snapchat. Esse daqui é da Beauty Color. Não conheço essa marca. Vou testar. Que legal. Adoro marcas novas. Ele é transparente. É princesinha. Então é pra ficar com a unha de princesa. Me mandou quatro esmaltes da Vult. Gente, a Vult tá arrasando nas embalagens. Eu amei a embalagem nova da Vult. E ela me disse que esses esmaltes aqui são lançamentos. Acabaram de ser lançados. Quando eu abri esses esmaltes, eu fiquei apaixonada, alucinada por essa cor aqui. Que é o cinema. É até a que eu estou usando nas minhas unhas. E ele é lindo. Ele é um... Como que eu posso explicar? Não é um vermelho. Embora que pareça vermelho, ele tem um fundo goiaba, assim. É uma cor especial. É uma cor diferente. E ele até me lembrou um pouco o esmalte da Lancome que eu tenho, ó. E a Vult tá de parabéns porque ela arrasou nessa cor. Cinema. Amei, amei, amei. Ela me mandou o Chifon também, que eu achei muito bonito. É um nude. E eu adoro o nude. Eu acho super fino, super chique. O Determinada, que eu achei uma cor neutra. Achei bem legal essa cor. Diferente também. O meu vermelho. Vermelho é vermelho, né gente? Vermelho é tudo de bom. E a gente que tem muito vermelho, muito esmalte. A gente sempre sabe que cada vermelho é um vermelho diferente. Pode ser, meu marido não consegue ver a diferença, mas eu consigo. De todos os vermelhos. Regina, muito, 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 muito obrigada por todos esses mimos. Eu recebi como se fosse um abraço e um beijo. Eu quero muito te conhecer pessoalmente. E a gente vai se ver, se Deus quiser. E eu agradeço muito pela sua amizade. Que nossa amizade continue florindo assim. E que a gente seja amigas pra sempre. Um super beijo pra você, pra sua família linda. No coração. A Nilda é uma amiga de internet, de Youtube. Há muito tempo atrás ela fazia vídeo. Infelizmente ela parou. Nilda volta, pelo amor de Deus. Eu amava seus vídeos, mulher. A Nilda é uma pessoa muito especial pra mim. A gente sempre teve contato. E nunca, nunca paramos o nosso contato. Mesmo ela parando de fazer vídeo. Ela também é cliente. E eu amo essa mulher. Ah, a Nilda tem Instagram. Então sigam ela lá no Instagram. Que o Instagram dela é muito legal. Ela mostra os batons. Ela tem um bocão lindo, gente. Que toda mulher queria ter assim, sabe? E daí ela faz aquele swatch de batons. A gente fica louca. Quer comprar tudo. Faz a louca. Então vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Pra vocês irem visitar. E aproveita e coloca a hashtag Nilda volta a gravar vídeos. E ela me mandou 3 esmaltes da Vult. Amei esse roxinho aqui, ó. O nome deveria ser lavanda, tá? Porque ele é a cara de lavanda. Aí o nome dele é nada básica. Ai, gente. Amei esse esmalte. Adorei. Ele me lembrou muito um roxinho da OPI. Que a Gabriela Pugliese usou. E por mais de uma semana. E eu fiquei encantada. Quero muito usar. Esse é o Panqueca Doce. Ele é um nude. Lindo, lindo. O nude tá voltando com tudo, né, gente? Ou ele nunca saiu? Acho que ele nunca saiu, né? Esse é o Cereja Flor. Ele é lindo. É um vermelhão escuro. Bem escuro. Lindo. Sempre chique. E esse daqui é um esmalte Nat. Não conheço essa marca. E a cor dele é feitiço. É um roxo. Um roxinho. E parece que tem bastante brilho. Yeah, adoro ganhar batom. Eu sou louca do batom. Nilda. Um batom da Vult, gente. Líquido. Olha que lindo. Hum, tem um cheirinho tão bom. Esse daqui. Batom líquido mate longa duração. Cor 04. Nilda, sua louca. Como você adivinhou que eu estava louca. Louca. Por esse negócio aqui. Cara, quando eu vi essa coleção dos gatinhos, eu pirei. Eu vi a Andresa Goulart. Mostrou no Snapchat dela. Andresa, se você estiver me assistindo, beijo pra você. Adoro essas snaps. É uma edição limitada do Boticário, da linha Intense. Tá, e o que dizer desse blush lindo, maravilhoso? Ele é lindo. Dá dó de usar? Dá dó de usar. Ah, vou usar? Ah, não sei. Eu vou tentar usar, porque, gente, é muito lindo. E essa caixinha aqui, que é a última, da minha amiga fofa, linda, querida, Eli. Eli, você mora no meu coração, você sabe, né? A Eli era cliente, agora é uma amiga e cliente também. E a gente já se conhece faz tempo. A última vez que eu fui pro Brasil, ela foi me visitar e a gente tomou um café, a gente almoçou, né? A gente almoçou juntas. E a gente conversou bastante. Eu e Eli, a gente se fala bastante também pela internet, agora pelo Snapchat, né, Eli? Há muito tempo atrás, eu ganhei da Tiaque, uma amiga queridíssima também. Beijo, Tiaque, se você estiver me assistindo. Eu ganhei esse pó bronzeador dela, da Vult, que eu amei, eu me apaixonei. Só que ele venceu e eu não acabei de usar todo, claro. E daí eu sempre tive desejo de ter outro. E aí ele me perguntou se eu queria alguma coisa e tal. E eu falei desse pó, mas se fosse muito difícil de encontrar, pra ela deixar. E ela, gente, ela achou... Cara, Eli, você fez uma criança feliz. Você pode ter certeza que você fez uma criança feliz. Você não tem noção, quando eu abri a sua caixa e vi esse pó, eu quase chorei, mulher. Eles mudaram a embalagem, ó, tá bem mais bonitona. É bronzeador e iluminador. E ele é lindo, eu já usei aqui, ó. Sabe o que acontece, gente? Essa cor, ela cai muito bem pro meu tom de pele. Então, assim, não é tão fácil de achar alguma coisa que caia bem pro meu tom de pele. Então, isso daqui, pra mim, adorei. Amei. Perfeito. Ai, eu não sabia que tinha essa parte de espelho. A louca, olha. Agora que eu vi... Ai, que legal. Tem um espelhinho aqui. Nossa, eles melhoraram e muito, hein? Ó, pra você que mora aí no Brasil, gente, é uma dica mara esse bronzeador aqui. É demais, tá, gente? Ele é muito bom. Ela me mandou uma cartinha fofa. Ela me mandou pirulito do Sete Belo. Eu amei. Isso aqui é minha pura infância, gente. Isso é pura infância aí no Brasil. Saudade. Vou chupar todos, não vou dividir com ninguém. Não, fica bem. Eu vou dar um pro meu filho e um pra minha filha. O resto é pra mim. Ela me mandou esse colar aqui, ó. Tipo um maxi colar, ó. Com uma camiseta branca. Acho que fica legal. Bem bonito, né? Ela me mandou um monte de cílios postiços aqui, ó. Mandou também essas unhas postiças. Ela ensina como aplicar lá no Instagram dela. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês darem uma olhada. Porque essa daqui não tem cola. Então ela comprou esses adesivos aqui que é pra colocar na unha. Eu vou dar uma olhada lá no Instagram dela. Pra ver direitinho como é que faz. Mandou um pacote de lencinhos. Ela disse que adora esses lencinhos. Vou experimentar ele. Limpeza profunda e ação refrescante. Para todo tipo de pele. Lenço removedor de maquiagem. Viva aí. E olha só o que a danada me mandou também. Um esmalte da Vulti. Esse é o Beijo Quente. Que lindo. Amo vermelho. Acertou em cheio. Agora eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção de esmaltes da Vulti. Eu já tenho tantos. Adorei. Me mandou do Avon Color Trend. Esse é um balm, né? Brilho labial de chocolate. Ai que delícia. Vou comer isso aqui, Li. Gente, é puro chocolate. É de passar e ficar assim. Adorei, Li. Adorei mesmo. Patrícia, Márcia, Raquel, Eli, Regina, Nilda. Muito, muito obrigada por esses brinquedinhos. Vocês fizeram uma criança muito feliz. Pode ter certeza. E eu recebi esses mimos como um abraço e um beijo de vocês. Eu fiquei muito feliz mesmo. Agradeço de coração. Agradeço a Deus por ter colocado vocês na minha vida. Porque vocês são pessoas especiais. E eu desejo do fundo do meu coração que vocês recebam em dobro tudo o que vocês me proporcionaram. Essa felicidade interior que nada paga. Então, é isso que eu desejo pra vocês. Muito obrigada mesmo. Eu não me canso de agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada. E espero muito abraçar cada uma de vocês. Dar um beijo, conversar, tomar café, fazer muitas coisas juntas. Foi esse o vídeo mostrando os mimos pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você gostou, dá um joinha. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Em todas elas, eu sou Drica Matheus. E se você quiser me ver todos os dias, me segue lá no Snapchat. E é isso. Um super beijo pra todo mundo e até o próximo. Tchau.